Agora, vai é nada. A nossa se for a crescer, toda a casa tem encheio, toda a porta fechadura, a alma certa criatura, é melhor escrever na lei. A nossa se for a crescer, toda a porta fechadura, a alma certa criatura, é melhor escrever na lei. A nossa se for a crescer, toda a porta fechadura, a alma certa criatura, é melhor escrever na lei. A nossa se for a crescer, toda a porta fechadura, a alma certa criatura, é melhor escrever na lei.